Até porque hoje, se você for considerar a estratégia usada naquele momento, ano passado, pode gerar muito mais frutos do que isso hoje, com a bolsa de volta a 100 mil pontos. Agora, Breno, para aquele iniciante que está começando agora e ele quer entrar na bolsa, quais são os setores que você acha que são mais interessantes para o cara que está começando agora, quer ir devagar, vai pisar ali devagarzinho, o que você acha? Acho que a gente precisa diversificar. Então, primeiro, seria assim, os setores que são interessantes são aqueles que a gente tem um prospecto de no futuro eles continuarem lá. Setores perenes, né? Por exemplo, você acha que o setor bancário vai existir daqui a 20 anos? Sim. Beleza, então pode ser que para você faça sentido você ter uma parte do seu patrimônio exposta ao setor imobiliário. Você acha que o setor de energia vai existir daqui a 20 anos? Sem dúvida. Provavelmente, melhor ainda se forem empresas que querem poder trazer energia sustentável, né? E não só ficar queimando petróleo. Então, pode ser que faça sentido você ter isso na sua carteira também. No caso, eu acho que a gente deveria olhar para empresas que são absolutamente indispensáveis nesse longo prazo. Como, por exemplo, desenvolvimento de inteligência artificial. Como, por exemplo, biotecnologias. Empresas que usam a sua condição para fazer transgênicos, para aumentar a produtividade de safras, de colheitas, até da vida humana, para a gente ter mais longevidade, para curar a doença, sistema de saúde. Pô, olha só. A gente está passando por um período de terceira fase da revolução demográfica, da transição demográfica. O que isso significa? A nossa pirâmide etária, ela está deixando de ter um formato de pirâmide, ou seja, a base sendo pessoas novas e o topo pessoas velhas, né? E ela está começando a ter uma configuração um pouco mais quadrada. O que isso significa? Que a gente está conseguindo fazer com que pessoas mais velhas vivam mais. Só que a galera que pode ter filho hoje está querendo ter menos filho. Então, a gente vai passando por essa fase de transição, onde a pirâmide vai se invertendo. E quanto mais gente velha tem, mais cuidado elas precisam. Será que faz sentido você ter o setor de saúde na sua carteira também, para você conseguir atender toda essa população? Ou isso pode ser que sim? Agora, vamos dizer que você... Não, Breno, eu gosto de diversificar, irmão. Vou investir no setor de máquinas de datilografar. Tipo, beleza, será que a gente consegue ver 20 anos para frente há realmente um mercado forte de pessoas que se preocupam com isso? Talvez não. Então, acho que o limite da diversificação acontece quando a gente consegue ver isso para 20, 30 anos para frente. E aí, são setores bons para a gente desviar o nosso dinheiro. Aproveitando que você falou, Breno, sobre essa questão da pirâmide, né? O que esperar do INSS? Legal. A maior pirâmide financeira já criada no Brasil. É isso que a gente espera. Acho que o INSS é uma ilusão. Porque, a partir do momento em que a gente é ensinado a seguir o caminho padrão, também conhecido como plano de 59 anos, aquele que começa aos 6 anos de idade, quando a gente entra na classe de alfabetização e começa a ser inserido por todas as convenções sociais que nos nossos pais esperam da gente. E dura até os 65 anos, conforme a gente vai estudando, tirando boas notas. A gente faz ENEM, entra para a faculdade, e a gente tira boas notas, e a gente vai para um estágio, é efetivado no estágio, sobe na carreira corporativa. Aos 28 anos a gente se apaixona perdidamente, aos 30 se casa, aos 32 tem um filho, aos 34 tem um segundo filho, e aí a gente vai subindo cada vez mais no mercado corporativo, aos 65 anos a gente se aposenta, finalmente, com a segurança do INSS, e finalmente podemos ter liberdade para fazer o que quiser na nossa vida. Sendo o que aconteceu foi, a gente ganhou muito dinheiro durante esse tempo, trabalhando para caramba, então às vezes até, por exemplo, porque você vive na corrida dos ratos, sempre trabalhando para o dinheiro, acaba queimando um pouco a tua saúde, e aí você precisa, depois desse tempo, gastar o dinheiro que você acumulou para você tentar recuperar a saúde, e às vezes isso não é legal, esse plano de 59 anos não é o único que existe. Às vezes você pode, através dos investimentos, encurtar esse plano, para você conseguir se aposentar mais cedo, ou você pode escolher sair desse plano completamente, como, por exemplo, você empreendendo. Você pode fazer qualquer outra coisa para você viver um plano de 10 anos, de 2 anos, que seja... Qual foi a pergunta que você fez? Eu esqueci. Não, essa do INSS. Ah, do INSS, boa. E aí, conforme a gente vai ficando mais inserido nesse plano de 59 anos, a gente vai vendo que, pô, aquela resposta que você fazia, que você dava quando alguém te perguntava, e aí, o que você quer fazer? Com 6 anos de idade, muda quando você tem 17. Você deixa de ver menos bailarinos, mais engenheiros, você deixa de ver menos cantores, mais advogados, você deixa de ver, pô, menos atores de Hollywood e mais médicos. Isso acontece porque a gente cada vez vai ficando mais imerso nesse plano que a gente não escolheu. E a gente aprende que a nossa liberdade vai acontecer quando a gente for ganhar o INSS. O problema é o seguinte, irmão. A forma como o INSS é estruturado é de forma a pagar pessoas que estão ou inválidas ou aposentadas agora com o dinheiro que nós, a população econômica ativa, estamos gerando para o governo. Só que, levando em consideração a transição demográfica da nossa pirâmide etária, vai chegar um momento onde a população economicamente ativa não vai conseguir sustentar o topo. E a partir do momento onde você tem mais gente dependendo do benefício do que gente agregando valor para o nosso governo, o que acontece com o modelo de pirâmide? Ele entra em colapso e alguém se ferra. No caso, a base. Quem é a base nesse caso é as pessoas que estão dependendo desse auxílio. O governo entra em colapso, o que ele precisa fazer? Contrair dívida com a população. Ou seja, vai aumentar a sua dívida interna, vai emitir títulos juros a juros altíssimos. Aí, o que vai acontecer? Iniciativa privada vai cair. Porque quando você tem um incentivo de títulos públicos rendendo para caramba, o capital migra da iniciativa privada para o setor público. E as dívidas de longo prazo ou de curto prazo lastreadas em CDI ou pós-fixadas, elas acabam ficando muito maiores. Se a dívida aumenta de uma empresa, o seu passivo aumenta também, o seu patrimônio líquido diminui, o seu valor de mercado diminui também. Ou seja, você acaba ferrando o nosso país. Se esse negócio entrar em colapso, você vai ter uma evasão de capital estrangeiro, mesmo apesar dos juros estarem altos. E o que vai acontecer é que você vai ter muita gente se ferrando, dependendo desse auxílio e não conseguindo ser atendido. Porque não tem basicamente dinheiro para as pessoas.